Nesse vídeo eu vou te mostrar como tirar a notificação de que alguém entrou no Telegram. Já aproveita para se inscrever em nosso canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e dá o like no vídeo. Se você está cansado de receber notificações de que alguém novo entrou no Telegram, toda vez que você abre o aplicativo tem aqui a notificação. E hoje de uma maneira bem simples eu vou te ensinar como é possível tirar, deixando apenas que as notificações das mensagens apareçam. Vamos abrir aqui o Telegram. Abrimos aqui os três pontos ao lado, tanto superior esquerdo. Depois você vem em configurações. É bem simples, tá bom? Notificações e sons. E aqui embaixo, eventos, tem aqui a opção contato, entrou para o Telegram. Aí você vem e desativa. Então é bem simples, é somente isso que você deve fazer para tirar essa notificação de que alguém novo entrou no Telegram. Ainda mais nesse tempo em que várias pessoas estão migrando para o aplicativo. E aproveita para dar seu like aí no vídeo e se inscrever no canal. Até a próxima!